O auxílio BEM foi estendido por mais 60 dias, com valor máximo de até R$ 1.813,03. Será que você se enquadra nisso? Oi, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para trazer uma informação que pode ser importante para os trabalhadores, tá bom? Então hoje eu vim falar para vocês sobre o benefício emergencial da preservação do emprego e da renda. Tá, e o auxílio BEM é destinado para as pessoas que foram afetadas pelo coronavírus, sejam os trabalhadores que tiveram redução de horas, redução de salário ou também até suspensão de contrato por conta do coronavírus. Aí você se pergunta, e eu que trabalho em jornadas, trabalho de vez em quando? Tenho contrato, mas trabalho de vez em quando? Empregado doméstico ou até aprendiz? Não se preocupa, você também vai receber. E se você estiver se perguntando, por mais quanto tempo o auxílio BEM vai ser estendido, é por mais 60 dias. E o valor é de até R$1.813,03. Esse é o valor máximo que você vai poder estar recebendo diante do auxílio BEM. Então, recapitulando, é um benefício que foi criado para os trabalhadores que foram realmente atingidos pelo coronavírus. Lembra disso, é só para quem realmente foi atingido. Não tenta ganhar dinheiro em cima dos outros não, porque senão você vai ter que devolver esse dinheiro de volta e vai passar vergonha ainda. Foi só uma informaçãozinha rápida para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. Sempre tem notícia nova, sempre tem informação nova para vocês. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.